Olha só pessoal, eu acho que eles estão te enganando, viu? De novo pra variar. Será que os grãos integrais são sempre uma melhor opção em se tratando de emagrecimento e saúde geral? Porque ao invés de prestar atenção no blá 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 que dizem por aí, a gente não olha pra melhor ciência nutricional disponível hoje e o que ela diz sobre isso. Então vamos pro vídeo de hoje. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Rodrigo Polesso, fundador do Emagrecer de Vez, também do projeto Tribo Forte. E eu tô aqui toda semana falando pra você as verdades na lata sobre estilo de vida saudável, alimentação e saúde, emagrecimento, etc. Tudo baseado em ciência e não em balela. E hoje o assunto aqui são grãos integrais. Por todo lugar a gente escuta as pessoas falando que você tem que preferir comer os integrais, prioriza os integrais, compre sempre pão integral, massa integral, prefira sempre os integrais. Mas será que isso tem fundo de verdade mesmo? Será que a verdade não poderia ser talvez a vessa? Veja, uma revisão de ensaios clínicos randomizados, publicada em outubro de 2018 agora, no Jornal Americano de Nutrição Clínica, avaliou o impacto de se comer grãos integrais na glicemia, ou seja, no açúcar do sangue, comparado ao impacto de se comer os mesmos grãos refinados e não integrais. Veja, essa é uma revisão de ensaios clínicos randomizados. É o nível mais alto existente de evidência disponível. E de novo, eles estão comparando o impacto de se comer grãos integrais com a mesma versão desses grãos que não são integrais, ou seja, os grãos brancos, na glicemia do corpo, que é os níveis de açúcar do sangue. E você vai entender porque isso é crucial. Os grãos estudados nessa revisão foram o arroz, o trigo e o centeio, que de longe são os mais consumidos do mundo. E é isso mesmo, o arroz branco, o arroz integral. Aquela macarronada, lasanha, pizza com farinha branca ou com farinha integral. Aquele pão de centeio branco ou integral. Essas coisas. Agora veja por que isso é importante. O teu objetivo, se você quer ter um corpo informe, estilo de vida saudável, é manter teu sistema hormonal funcionando perfeitamente. Isso significa hormônios como a insulina, o cortisol, o glucagon, a próprios níveis de glicose no sangue, tudo funcionando de forma controlada, como tem que ser. E quando você atrapalha esse perfeito equilíbrio hormonal, consumindo coisas que provocam um estímulo exagerado de alguns hormônios, como a insulina, isso coloca você no caminho da diabetes, no caminho de muitos problemas da síndrome metabólica, do ganho de peso, da arteriosclerose, problemas cardíacos, problemas mentais, Alzheimer's, etc. Tudo está vinculado a essa disrupção do sistema hormonal. E quando você altera a glicemia do seu sangue, a glicemia, os níveis de glicose no seu sangue, quando você altera isso de forma crônica e exagerada, você vai fazer com que o cerne do problema, que seja a insulina, comece a se construir. Por isso é tão importante saber o impacto dos grãos nisso. Ou seja, quanto menor o impacto da sua alimentação na glicemia, melhor. Quanto mais controlada for a sua glicemia, melhor como via de regra. E aqui pra você ter uma noção só, é recomendado que a sua glicemia em jejum fica abaixo de 100 e que a sua hemoglobina glicada, que é basicamente uma média da sua glicemia nos últimos 3 meses, segundo a Organização Mundial da Saúde, fica abaixo de 6. Na minha opinião, deveria ser abaixo de 5.6 mais ou menos. Isso só pra você ter em mente se você fizer seus exames. E agora, cá entre nós, tá cheio de gente por aí dizendo que você tem que fazer e comer os integrais. O mercado tá cheio de farinha marrom de integral, farinha marrom pra bolo, farinha marrom pra pizza, pra tudo, integrais, integrais, integrais. Mas será que além de eles serem mais caros, será que eles fazem alguma diferença? Olha só, se você gosta desse tipo de informação, siga esse canal, já liga as notificações, porque semanalmente eu tô aqui sem falta, ok? Então, siga esse canal aqui. Então, o que esse estudo de alta qualidade concluiu? Concluiu o seguinte, que não houve diferença alguma na resposta glicêmica quando comparada a ingestão de farinha de trigo refinada normal e farinha de trigo integral, nem farinha de centeio normal e nem centeio integral. No caso do arroz, quando comparado o arroz branco com o arroz integral, o arroz integral provocou uma resposta glicêmica significativamente mais atenuada do que o arroz branco. Em outras palavras, o trigo, que é o grão mais consumido do planeta, quando eles testaram a ingestão do trigo integral, da farinha de trigo integral, porque ninguém come o trigo inteiro, né? E a farinha de centeio também, comparou a farinha integral à farinha normal refinada branca, não existiu nenhuma diferença na resposta glicêmica no corpo. Ou seja, dá nas mesmas duas coisas. No caso do arroz, como a gente come o arroz inteiro e não a farinha de arroz necessariamente, fez diferença comer o integral, porque ele possui algumas fibras, algumas coisas extras, que acabam diminuindo a velocidade que ele é metabolizado no corpo. Ou seja, os níveis de açúcar no sangue tendem a ficar um pouco mais atenuados. E essa é parte do problema só, porque tem outro problema ainda que dá pano para a manga, que é consumir os integrais. A maioria dos antinutrientes, que são componentes dos grãos, que até bloqueiam a absorção de minerais e vitaminas dos próprios grãos, como também de outros alimentos, ou seja, coisas que você não quer na sua vida, esses antinutrientes estão localizados não no centro do grão normalmente, mas o seu ao redor. Ou seja, os integrais iriam ter mais problema nesse sentido também. Então a conclusão é que o nível mais alto de evidência disponível hoje mostra exatamente que produtos feitos de trigo ou centeio, que são de longe os mais consumidos no mundo, o trigo é o grão mais consumido do mundo de longe, tá? Então produtos de farinha de trigo integral, produtos de farinha de trigo refinada branca normal, não tem diferença alguma na questão da glicemia, ou seja, dá na mesma. Ambos são ruins, ambos são pouco nutritivos e desaconselhados. Só que um é mais caro que o outro, e um é marrom e o outro é branco. O arroz em si, o arroz integral, tende a ser um pouco mais benéfico nesse sentido, mas se você quer saber mais sobre o arroz especificamente, veja o impacto dele na sua saúde e no emagrecimento, num vídeo que eu fiz aqui no canal exatamente sobre isso. A minha opinião sobre esse assunto todo é o seguinte, farináceos e grãos no geral são opções pouco nutritivas e que tendem a impactar negativamente no nosso sistema hormonal. Por isso que eles não fazem parte da alimentação forte, que é o estilo de vida saudável que eu criei e divulgo. Agora, isso não significa que eles precisam ser tirados completamente da sua dieta alimentar. Eles podem fazer parte do seu estilo de vida alimentar, normalmente, seu objetivo principalmente não é emagrecer. Eles podem fazer parte do seu estilo de vida, mas jamais devem ser a base do mesmo, como recomendam até diretrizes por aí e muitos profissionais, infelizmente. E um belo exemplo de valorizar a alimentação forte e fazer uma alimentação correta para o emagrecimento é dado por quem? Por quem mandou o testemunho, o caso de sucesso de hoje que eu quero mostrar para você, que é da Ana Carolina. Ela falou, hoje iniciei a segunda semana da primeira fase do código emagrecido de vez, já perdi 2kg e 7cm de abdômen. E sou super feliz com o resultado, e o melhor de tudo é que não precisei sentir fome. Isso é simplesmente inacreditável. Ou seja, em uma semana perdeu 2kg e enxugou 7cm de cintura. Tira a mensagem do seguinte, o corpo reage muito rapidamente quando você para de intoxicar ele, inclusive com grãos, como a gente acabou de falar. Quando você faz isso de forma correta, o teu corpo responde favoravelmente e você fica assustado até com os resultados como ela ficou aqui no caso de sucesso de hoje. Se o teu objetivo é emagrecimento, se você quer emagrecer com prioridade a esse teu objetivo, eu sugiro fortemente que você veja a apresentação do meu programa códigoemagrecerdevez.com.br porque você vai conseguir ver como isso pode ajudar a atingir a melhor forma da tua vida, manter ela e ser o mais saudável que você nem imaginava ser na sua vida. Porque tudo é baseado em ciência, na melhor ciência e não em balelas. Então é isso, espero ter te ajudado com a informação de hoje. Você faz com ela o que você quiser no seu estilo de vez saudável, você é o dono da sua saúde, da sua boa forma. Na verdade, quer me seguir no Instagram? Segue lá, arroba Rodrigo Polesso, tudo junto com dois S, Rodrigo Polesso. E veja o programa Código Emagrecer de Vez que vai te ajudar. A gente se fala semana que vem novamente. Um grande abraço e se cuida, tá? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho